Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com um vídeo de Roblox, só que, cara, o jogo de hoje é um jogo insano, cara. Eu tô aqui com o Ultimate Crossover, que como vocês podem ver na tela, realmente é um crossover insano, cara. São vários animes em um jogo só, e cara, o que mais me impressionou nesse game é isso aqui, galera. Se liga, vou passar aqui pro lado. Calma, que não é esse negócio. É isso. Tá vendo aqui? O jogo tem modo história, galera. Eu já fiz uma missão pra experimentar como que é. E cara, eu curti pra caramba, embora eu não conheça muito dos animes que estejam aqui, tá certo? Mas vocês podem ver aqui no arcade, a gente tem o Naruto aqui do lado, tem o Luffy, o Ishigo do Bleach, Goku mandando o Kamehameha no chão, porque ele tá muito bravo com o chão. Bom, aqui na tela de história a gente tem o Frieza, Madara, esse cara aqui eu não sei quem é, esse aqui também eu não sei quem é, o Goku, o Naruto de novo. Bom, desse lado aqui devem ser vilões, esse aqui devem ser os heróis, provavelmente. Cara, eu tô curtindo muito só a interface do jogo, eu tô louco, eu tô louco. Tem o modo arcade, que é o modo batalha normal, deve ser batalha online com outras pessoas. E tem o modo história. Então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer uma batalha no modo arcade pra ver como funciona. E se for muito legal, a gente fica no modo arcade e um próximo vídeo eu faço no modo história. E se não for muito legal no arcade, a gente fica no modo história. Eu fiz uma missão só do modo história pra conhecer e cara, eu curti pra caramba. Mas bom, antes de começar eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho que é muito, muito importante. Outra coisa, me seguem em todas as redes sociais, tá passando na tela e na descrição, tem o link também. Cara, mano, eu tô muito animado com esse jogo. Bom, vamos lá, clica aqui em arcade e vamos entrar no modo arcade, vamos ver o que tem. Dá pra ver que tem um sasca aqui já, esse cara eu não sei, tá ligado? Tipo, tem muitos animes, nem todos eu conheço, certo? Bom, aqui aparentemente um lobby e é aquilo que eu falei, eu tô com o bonecão aqui. Eita, eu tô de xigo. Calma, eu tô de xigo. Tá, tá tudo decoradinho de Natal. Eu não entendo muito bem como funciona isso aqui, cara. Eu não entendo muito bem aqui, o arcade eu ainda não vi. Eu sei que eu tô com um ponto aqui. Deixa eu ver. Mapa, coliseu... Eita, apareceu umas paradas na tela. Não sei o que, aqui. Ah, então a gente consegue comprar personagens aqui. Tem o Naruto, que é dois mil coins. Tem o Kirito, meu Deus, tem o Kirito. Tem o Goku, deixa eu ver. Nossa, tem o All Might, o Midoriya. Cara, esse jogo é insano. Tem muito, muita coisa. Muita coisa mesmo, véi. Meu Deus. Tá, fecha aqui. Ahn, evento. O que que tem aqui? Code Enter... Expectate. Eu fiz o... Não, não ofertei nada. Ok. Foi até Expectate, mas não aconteceu nada. Ok. Interessante. Tá, tem mais outras pessoas aqui. Provavelmente o Ishigo deve ser o personagem de começo que a gente tem aqui. E... Starting Game em um segundo, tá? Vai começar o jogo em um segundo. Ok. Eu tô aqui... Ok. Eu tenho que derrotar esse carinha aqui? Ah, então é tipo um... É uma espécie de Barrel Royale, alguma coisa do tipo. Ei, por que que tá vendo todo mundo por cima de mim? Caraca, a gente tá em Konoha, velho. Mano, que jogo insano. Não tinha jogado isso aqui. É tipo um Barrel Royale. Nossa, aquele cara tá de All Might, meu Deus do céu. Eu tô de Ishigo. Assim, eu não conheço o Ishigo. Aliás, eu conheço o Ishigo, mas não conheço o anime do Ishigo. Eu não sei como é que funciona o Bleach. Eu sei que tem uns holo, maluco. Tá, eu vou tentar derrotar esse cara aqui. Vou tentar derrotar alguém, velho. Não sei se eu roubei aqui, mas eu aceitei. Cara, tem alguém com o Goku. Meu Deus do céu. Tá, eu vou ficar de longe um pouco. Pra entender como que funciona. Tá tocando a musiquinha de Naruto. Eu espero que isso não dê copyright. Tá, esse carinha nasceu. Ele tá FK? Ele tá FK. Eu vou meter a peixeira nele, porque provavelmente deve ser matando os outros que a gente ganha ponta aqui nesse jogo. A gente tem o B ali, que é um mode. Deixa eu ver pra que que serve. Eu ativei alguma coisa aqui, cara. Eu tô batendo esse carinha FK, tadinho. Mas a gente tem que ser esperto, né, velho? A gente tá iniciante e a gente tem que fazer o possível pra upar. Eita, deu uma lagada, meu Deus. Cara, eu gostei muito. Nossa, tem um cara ali com o Guia Fora do Luffy, cara. Meu Deus. E eu tô vendo que tem outros ataques. Eu tenho aqui um ataque que é o... Getsuga tem show. Deixa eu ver o que mais. E todo mundo nasce. Então é tipo uma batalha que a gente tem que fazer ponto pra ganhar. Bom, eu tô vendo que tem outras habilidades aqui. Eu não sei se... Morri. Aconteceu alguma coisa e eu morri. E eu voltei pro lobby. Ai, ó. E eu acho que eu ganhei moeda, cara. Então eu acho que é assim que funciona. A gente vem aqui. Escolhe um personagem, né. A gente compra um personagem. Ah, aqui, ó. Tem como customizar. Ixi, custa... Nossa, tudo custa moeda aqui nesse game. Nossa. Close beta only. Então o Goku Black é só pra quem é beta. Caraca, tem muito. Tem o Freeza. Tem muito personagem. Caraca, tem o Scanor. Ou Scanor, como você quiser falar. Tem o... Caraca, velho. Tem aqui o... Caraca, esqueci o nome dele, velho. Como assim? Mano, eu esqueci o nome do... Não, é o nome Doria, cara. Nossa, vocês devem estar me xingando muito. Eu esqueci o nome do... Ai, lembra, cara. Meliodas. Meu Deus. Tá, onde que eu tô agora? Eu tô na arena do Torninho do Poder? Aparentemente parece que é. Tá, eu não sei como eu faço pra liberar as outras habilidades. Tem aqui defesa quando a gente aperta alt. Sprint pra correr. Tá tocando outra música que eu não sei se eu vou deixar no vídeo. Tem um monte de gente que fala... Ok. Cara, eu gostei pra caramba do jogo. O jogo é muito bem feito. O problema é que, tipo, é bem... Tipo, tudo coin, cara. Tudo precisa de coin. E pra upar nessa parada a gente precisa jogar muito. Ah, aqui, ó. Tem a animaçãozinha de esquiva. Que eu não sei como que eu fiz. Eu apertei duas vezes o espaço. Caraca, velho. Que louco. Tá, o cara não parar de pular ali, né? Vou arriscar um... Um tiro cego aqui. Tá, esse carinha aqui tá bobeante. Vem cá! Cara, a galera tá muito forte. O Chico deve ser o mais fraquinho daqui, velho. Deve ser, tipo... Pra iniciante mesmo. Tem um carinha aqui de Luffy que eu vou meter ele a peixeira. Morre, morre. Mano, que treta é essa? Ninguém dá moral pra mim. Deve ser porque eu tô mais fraquinho. Tá, a galera ali falando não sei o quê. Tá, eu vou ativar esse B aqui. O mode que eu não sei o que que é. Vou meter ele numa porrada aqui no Luffy. Guia fora. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Aí também não tem como. Aí também não tem como. Minha galera... Ai! Não, por que? Ah, velho. Eu não tinha me jogado, velho. Ah, mano. Tá, vamos tentar jogar o modo história pra ver como é que funfa. Porque aqui é legal. Eu quero ver todos os personagens, cara. Tá, eu sei que... Nossa, tem muitos personagens. Tem o Meliodas. Ah, lembrei agora o nome Meliodas. Modo Assault. É, não tem... É, tem bastante personagem, mas... Tem muitos faltando ainda, né, velho? Tem muitos faltando ainda, tá? Se eu vier aqui, acontece o quê? Free For All. Entendi. Tá, eu quero voltar lá pra parada. Onde a gente escolhe o modo de jogo. Como é que eu escolho o modo de jogo? Eu já cansei de jogar o arcade. Tem aqui o negócio da OUA. A gente vai no mapa da OUA agora. Ah, mano. Eu queria outro pessoal... Ah, ó. Eu tô ganhando mais coin. Talvez eu até troque pro Luffy. Pode ser interessante. Se a gente conseguir juntar pontos suficientes. Cara, eu posso trazer outro vídeo no modo história. Eu não sei como eu vou deslogar daqui. Mas o jogo é legal, velho. Eu curti pra caramba o jogo. Infelizmente, a gente não tá conseguindo fazer muito bom proveito. Porque eu tô iniciante aqui também, cara. E, tipo... Eu não tenho todos os ataques. Não sei como eu faço pra ter todos os ataques. Talvez eu tenha que liberar. Talvez eu só ganhe o pano de level. Ah, a gente tá aqui na arena da OUA, cara. Nossa, velho. Os mapas aqui são muito bem feitos. E, tipo... Nossa, eu tomei um dano não sei de onde. Tá, calma. Eu preciso pelo menos dar dano em alguém, cara. Eu preciso dar dano em alguém pra ver se é assim que eu ganho ponto. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Vem cá. Vem você mesmo. Nossa, velho. Tá meio lagado a impressão minha. Eu não sei. O jogo é... Nossa, levei um capote. O jogo é maneiro. Na minha opinião, é um dos melhores que tem de todos os animes. Tá ligado? Mas parece ser dificinho de jogar. Tá, eu acertei a espadada em alguém. Tá, você aqui. Esse cara aqui tá de quem, mano? Eu vou meter ele e meter ele e a pancada, velho. Eu quero ponto. Tô nem aí. Eita. Meu boneco não tá fazendo nada, velho. O que aconteceu? Laguei? Não laguei. Porque a galera tá acontecendo. Mas... Ô, meu Deus do céu. Aí, aí é... Aí é osso. Eu não consigo bater. Não consigo fazer nada. Aí, desbugou. Desbugou. Não sei se era alguma habilidade. Vem cá. Vem cá. Vou ativar o B de novo. Eu não sei pra que serve. Tá, não serviu de nada. Cara, o jogo é maneiro. Eita, apareceu uns combos ali na... Eita, tô aí dando... Mostra-me muito dano de alguém, de alguma coisa. Não sei. Tá, deixa eu ativar o mode aqui. É, eu acho que deve estar um pouco lagado pra mim. Minha internet não tá muito legal. Nossa, nossa, velho. Cara, tá acontecendo algumas coisas ali na tela. Eu queria liberar outras habilidades, mas eu não faço ideia de como eu faço isso. Será que são, tipo, os modos? Tipo, se eu comprar outra roupa do Ishigo, eu libero outra habilidade dele, né? São um, dois, três, quatro habilidades. Quando eu morrer e eu voltar pro lobby, eu vou ver essas paradas de customização. Eita, eita, lagou aqui. Meu Deus, eu morri. Morri, já morri. Eu morri. O cara me mandou um combo louco do sei lá o quê. Tá, morri já. Eu já tô morto. Eu já tô morto. Ou não. Ou não. Ou não. Eu vou acabar morrendo. Eu vou acabar morrendo ainda. Eu vou acabar morrendo ainda. Tá, ativeu o negócio. Morri. É, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Tá, mas eu tava com 800 e pouco de coins. Vamos ver quanto que eu tô agora. Se eu tiver em mil, fechou. 822. Caraca. Tá, mas eram quatro habilidades. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, então tem outras roupas do Ishigo. Provavelmente com outras roupas a gente libera outras habilidades. Tá, aqui tem o Luffy. Bazooka, Pistol, Giant Pistol e Gatling. Tá, o Purge eu não consigo comprar ainda porque eu não tenho coins suficiente. Mas, cara, eu curti pra caramba o jogo. Tem modo história também que eu posso trazer em breve se vocês quiserem. O modo história é bem feito. Eu já fiz a primeira luta que, no caso, foi o Ishigo contra algum outro personagem que eu não lembro o nome agora. Acho que era Yui. Um negócio desse. Depois apareceu o Kaneki. Cara, é bem maneiro. Bem diferenciado mesmo. Eu curti demais esse jogo. Deixem embaixo nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos desse game. Porque eu curti muito. Tá certo? Eu curti demais. Vou tentar jogar pra conseguir outros personagens. O Ishigo não é tão legalzinho. Tá certo? E o mais baratinho aqui... Ah, tem esse cara aqui também, né, velho? Mas eu não vou comprar esse cara. É 600. Não parece ser tão interessante. Tá, eu quero pegar o Luffy. Quero comprar o Luffy pra ver como é que ele é. Nossa, tem o Tihamadara. 50 mil coins, velho. Já pensou tão apelão. Cara, tem o Saitama aqui. O Saitama é um Fire. Tem o Scanor, que é caro pra Dedell. Tem o Gon. Tem, cara... Tem aqui o Killua. O Zoro. Tem outro... Ah, aqui, ó. Tem o Timeskip Luffy. Com o Kirug Haki. Headwalk. Giant Pistol. Tá, então, tipo, tem as versões upadas e as versões basiconas de cada personagem, né? Quando a gente tá pobre, quando eu tiver grana, eu vou comprar o Luffy. Mas, velho, eu curti muito. Deixa embaixo se você curtiu pra caramba. Deixa embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos desse jogo. Beleza? Porque, cara, esse jogo é muito maneiro. Muito maneiro. Eu quero fazer um vídeo do modo história também. Bom, mas é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Eu tô no Nessa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Valeu, falou e fui!